12 horas e 38 minutos, voltamos, isso, voltamos com o Gazeta Alerta hoje. Eu tô aonde, hein, Lala? Pelo amor de Deus. Tô câmera 1, câmera 3, câmera 2. Mas me avise. Aqui eu decidi, eu decido essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tô aqui por enquanto, hein? Tô por aqui, mas já vou mudar pra lá. Como é que tá aí o teu almoço aí na sua casa, tá bom? Espero que você esteja aproveitando o seu horário de almoço, agradecendo, claro, aí a sua companhia, viu? 12 horas e 39 minutos. Olha, o Grupo Rotam, da Polícia Militar, apreendeu na noite de ontem mais de 2 quilos de maconha lá no bairro Cidade Nova. E a gente vai conferir essa reportagem agora com a Aline Rocha. Olha, mais uma ação do Grupamento Rotam. Você tá percebendo aí que os homens não estão de brincadeira, né, meu camarada? Esse grupamento foi lançado na segunda-feira. De lá pra cá, de lá pra cá, ações, ações com grandes resultados. Vamos ver esse material, então, com a Aline Rocha na tela. E a respeito dessa apreensão realizado pelo Grupamento Rotam no fim da tarde desta terça-feira, eu vou falar com o Cabo J. Gomes, que vai poder explicar um pouquinho sobre a ocorrência. Cabo, foi um patrulhamento de rotina na região do 2º Distrito da cidade? Positivo. Um patrulhamento na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, que é um local onde constantemente é usado como venda de drogas. de entorpecentes, nós avistamos dois indivíduos em um local no terreno baldio e ao ver a guarnição, eles empreenderam fuga e ao fazer vistoria no local onde eles se encontravam, nós encontramos uma certa quantidade de entorpecentes, aparentemente maconha, e fizemos buscas no local, mas não encontramos êxito em localizar os indivíduos que empreenderam fuga. Mas o seu material vocês conseguiram tirar de circulação. Agora, Cabo, a Rotam vem para somar? Positivo. A Rotam veio para somar, a Rotam está nas ruas, incansavelmente vem caçando e buscando solucionar problemas aí e tirar de circulação todos aqueles que cometem crimes e estamos aí para somar junto com a população. Neste momento é muito importante a ajuda da população, né? Fazendo denúncias anônimas, ajudando o trabalho da polícia. Positivo. É muito importante, porque tem situações que a polícia militar não está ciente de informações. E todo aquele que souber de qualquer tipo de informação, por favor, entrar em contato com a polícia militar através do 190 ou diz que denúncia, e nós com certeza iremos lá averiguar toda e qualquer denúncia. Muito obrigada pela entrevista. Com imagens de Jailson Fernandes, Aline Rocha para o Gazeta Alerta. Está aí o bom trabalho que a Rotam já está realizando desde a última segunda-feira. Lembrando que esses policiais da Rotam são policiais treinados para um trabalho específico. Já falei isso aqui, creio que na terça, quando nós nos referimos ao trabalho da Rotam, que a partir de agora está realizando rondas ostensivas em bairros considerados com alto índice de criminalidade. E o trabalho não para aqui em Rio Branco. Torcer que o mais breve possível é a Rotam também se estenda para os municípios do interior do estado também para fazer esse bom trabalho. Tchau.